Olá, meu nome é Mozart, sou médico veterinário egresso da Universidade Católica Dom Bosco, atualmente trabalho com reprodução animal. Por que eu escolhi o CDB? O CDB tem laboratórios de alta tecnologia e um corpo docente extremamente qualificado. Durante a minha trajetória no CDB, participei de vários projetos de extensões, onde consegui desenvolver a habilidade de comunicação desde crianças até adultos e profissionais, o que me ajudou muito no mercado de trabalho. Se você quer cursar medicina veterinária, eu indico a Universidade Católica Dom Bosco. Ela, no mercado reconhecido como uma grande universidade e de profissionais de excelência.